A rua ao lado do ginásio municipal Plácido Rocha ficou interditada. No lugar de carros, duas cestas de basquete e a concentração de vários alunos do bairro Vista Verde. A ideia foi proporcionar um dia de atividades esportivas durante as férias escolares. Essas crianças são do núcleo lá do Vista Verde, então assim, é uma forma da gente trazê-las do bairro pra cá, pra elas interagirem com a comunidade, aqui no que se diz no grande centro. Elas puderam vivenciar atividades junto com as jogadoras hoje de manhã, com as jogadoras profissionais, então isso vai ficar marcado pra elas, porque elas vão estar diretamente com o seu ídolo. Idealizado por Cláudia Crepaldi, atual secretária de Esporte, Lazer e Recreação da Prefeitura de Arasatuba, o projeto Basquete Clube surgiu há nove anos e não parou de crescer. Atualmente, 400 crianças e adolescentes participam da iniciativa, que busca a inclusão social por meio do esporte. O mundo hoje está carente disso, as crianças estão muito ociosas, ficam perambulando pelas ruas, muitas vezes não tem oportunidade de vivenciar a prática do esporte. Então, a gente proporcionando isso, elas vão ter como vivenciar isso na prática de que é importante o esporte, de que essa interação, essa inclusão social delas aqui, conhecendo a Secretaria de Esportes, vendo a importância que elas têm pro mundo, isso transforma o ser humano. Uma das novidades deste ano foi a presença deste ônibus itinerante, totalmente adaptado para avaliar as condições físicas dos alunos. Também teve jogo de xadrez, damas e brincadeiras na cama elástica, que fizeram o gosto da garotada. O basquete, assim, ele ajuda a coordenação motora do meu corpo, o fato de eu ser alta e é um esporte muito gostoso para fazer esse. Fazer basquete é melhor do que ficar em casa, sentada, sem televisão, porque você se distrai. E é bom para a saúde também. Está sendo muito legal, porque é melhor do que ficar em casa, que em casa não tem nada para fazer. Pelo menos você vai, você se exercita, fica boa e é bom. Em visita ao local, o vereador Joaquim da Santa Casa destacou a importância do projeto municipal. Você vê as crianças participando dessas atividades, você viu quantas cestas foram colocadas, significa que as crianças já estão sendo bem preparadas. E é importantíssimo também, porque você tira a criança da rua. A exemplo das escolinhas de futebol, que nós tínhamos cinco na cidade, nós tínhamos 15, hoje nós estamos com cinco escolinhas de futebol. A gente vai lutar para que o prefeito e a secretaria também dêam suporte nesse sentido com as escolinhas. Mas você vê, esse projeto hoje tem 400 crianças. Então o pessoal não sabe que as escolinhas foram acabando, talvez até por falta de incentivo ou de um patrocinador, mas esse projeto Basquete Clube já está fazendo um trabalho com 400 crianças carentes da nossa cidade. A gente vai lutar para que o prefeito e 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 o pre